Música Olá, bem-vindo às Notícias Globais de Odeon. No sábado passado, no Complexo Rio de Onchonwon, ocorreu o Grande Festival Chombô, comemorando o centenário do verdadeiro pai, o 60º aniversário do sagrado matrimônio e o 8º aniversário da ascensão do verdadeiro pai. Essa semana temos a cobertura da cerimônia do registro Chombô de 3.200 famílias de 194 países e a celebração da vitória realizada no dia seguinte, com a presença e a mensagem da verdadeira mãe. Vamos acompanhar! Os eventos pelo 8º aniversário do São Há do Verdadeiro Pai, a comemoração do centenário de seu nascimento e o 60º aniversário do casamento sagrado, culminaram decorados com o Grande Festival Chombô. Este evento, fiel ao protocolo do Covid-19, foi protagonizado por 3.200 famílias Chombô de 194 países, por meio da plataforma Peace Link e um sistema bidirecional, assistido também por convidados, embaixadores da paz e membros de todo o mundo que parabenizaram este dia. Foi um dia histórico para as 3.205 famílias, que puderam se registrar como tesouros do céu, sob o fundamento da vitoriosa oferta da cerimônia do firme estabelecimento do Chungô. O diretor-geral Yung Ho-Yun, que oficiou como mestre de cerimônia, parabenizou com emoção as famílias Chombô, aprovadas pela verdadeira mãe, após uma exaustiva avaliação a níveis nacional, regional e mundial. O grandeza-geral Yung, que jedenidade. Os guiem idealistas da carenciuy combo. Outro-скую angia, meu Deus está. status da comunidade, razão, me как Red Terrorista, status da Buda Barça e Seira. Então soou o hino do Chonbook, e foi realizada uma cerimônia de paz e uma invocação a cargo de representantes de sete regiões, de sete distintas religiões. Um espetáculo Hyo Jon que descreveu os sentimentos imutáveis de piedade filial, comoveu o coração das famílias de Chonbook. A verdadeira mãe entrou ao palco, que esperou mais do que todos por este dia. Ela recebeu a oferta do registro que contém os nomes das 3.205 famílias das sete regiões, e fez a entrega das placas e estolas Chonbo, que simbolizam a aptidão como famílias Chonbo, que realizaram a vontade de Deus e dos verdadeiros pais. Foi um momento solene e compartilhado até nos lugares mais remotos do mundo. Então, no complexo Hyo Jon Chonwon, foi celebrada a emotiva cerimônia do registro Chonbo, para famílias da Coreia, Japão, Estados Unidos, América Latina e Ásia Pacífico, Europa e África. Famílias que receberam como bênção o título de famílias que cumprem plenamente com a qualificação de cidadãos do Chonligo. A verdadeira mãe recebeu a devoção de todas as famílias registradas das mãos dos representantes presentes, e compartilhou palavras de bênçãos que iluminaram o valor de uma família Chonbo. A verdadeira mãe recebeu a devoção de todas as famílias. A verdadeira mãe recebeu a devoção de todas as famílias, 참고 기다려 나오신 이 순간이겠습니까 오늘 천보에 입적한 가정들은 본연의 하늘 부모님께서 꿈꾸셨던 순수하고 순결된 천보에 등재된 천일국의 진정한 백성들입니다 하늘 부모님의 소원, 참 부모의 소원은 세계 인류가 부모님을 모신 인류 한 가족입니다 그날을 맞는 데 있어서 오늘 천보에 등재된 가정들은 천일국의 백성으로서의 책임이 있습니다 지상에 있는 동안에 어떻게 많이 내 이웃의, 종족의, 나라의, 세계의 천보 가정으로서의 영역을 넓히는가에 따라서 우리가 돌아가는 천상세계에서 영원히 자유로워질 수 있는 행복한 천보에 등재된 책임을 다하는 가정으로서의 앞으로는 인류 역사는 물론이요 대를 이어 영원히 존경과 사랑을 받는 위대한 명문가들이 되기를 추건합니다 당신의 목소로서의 seu afeto e sua bênção, para que sejam famílias nobres e livres pela eternidade. Importantes personalidades do mundo enviaram suas mensagens de felicitação. Você é uma espécie de inspiração para toda a humanidade. Eu espero para o dia em que todas as famílias no mundo se tornem famílias de Xiong'o. Este será o dia em que todos estaremos capazes de viver em um mundo de interdependência, de prosperidade e individuales e universitários. I therefore salute all of those that are playing this cardinal role as we celebrate on this great day the values of family and the sanctity of marriage and God's idea to use marriage as a prototype of peace, prosperity and a world of peace. I am feeling together with my wife to become a part of the whole world who creates each movement as one of the blessed couples among other territories of the world. Once again, we congratulate Mother Me for our unparalleled and miraculous works through all the world making a difference in the life of the human being. Artistas convidados também parabenizaram este dia O hino da esperança honrou as famílias que desde o anonimato viveram vidas devotas. A devoção inundou o cenário ao retribuir gratidão e amor para com os verdadeiros pais. Famílias Chombô e famílias abençoadas de 194 países das sete regiões determinaram a apressar o amanhecer de uma família sob Deus como protagonistas de seu país e sua justiça. Neste mesmo dia pela tarde foi celebrado a benção especial 2020 no ano do centenário do verdadeiro pai e o 60º aniversário do casamento sagrado. Em meio à graça da benção otorgada pela verdadeira mãe 700 casais de 40 países, entre eles o Brasil receberam a benção junto com o filho mais velho de Yedinim, Xinbokmung. As famílias abençoadas com a graça de serem filhas de Deus e cidadãos do Chombô iniciam assim uma nova etapa em suas vidas com imensa gratidão para com os verdadeiros pais e como famílias da era do firme estabelecimento do Chombô. No próximo dia, também no Centro Mundial da Paz de Xuxim 2.180 famílias de 194 países participaram online na celebração da vitória do grande festival Chombô pelo centenário do verdadeiro pai e o 60º aniversário do casamento sagrado dos verdadeiros pais e o 8º aniversário do São Juan cósmico do verdadeiro pai. Antes do início, aconteceu a devoção de líderes e famílias abençoadas de todo o mundo e foi ofertada para os verdadeiros pais em gratidão pelo enraizamento do Chombô e a benção Chombô. Após desfrutar das canções de Rodion interpretadas pelos cadetes da Academia Samun UPA e os Little Angels, a verdadeira mãe acompanhou a sessão de leitura Rondok e abençoou a todos para que o dia do 60º aniversário dos pais celestiais e em 2027 possamos elevar a Deus relatórios vitoriosos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Associe 축복 가정들은 종족 메시아의 책임을 해야 되며, 천보에 입적하는 가정이 되어야 함은 물론이고, 거기에서 멈추면 안 됩니다. 대를 이어 나아가겠지만 현재 지금 내가 천보 가정으로서의 얼마나 지상에서 특히 독생여 참 어머니가 계신 이 순간에 내 삶이 얼마만큼의 영역을 넓혔느냐 하는 것이 영원한 세계에 여러분의 재산이 되는 것입니다. 하늘 부모님의 꿈, 하늘 부모님의 소원이 무엇인지를 알기에 나는 7년간 갈 수 없다, 가면 안 됩니다 하는 곳도 다녀왔습니다. 고아와 같은 인류를 참 부모는 제 축복을 통해서 하늘 부모님의 자녀로 설 수 있는 문을 열어주어야 하기 때문입니다. 이 77억 인류를 2027안에 다 복귀하면 좋겠지만은 7년 노정을 걸어오면서 아직도 넘어야 할 경계선이 있다는 것을 알기에 적어도 천보에 입적하는 가정들과 축복 가정들이 나와 함께 인류의 3분의 1이라도 그리고 2027, 하늘 부모님께서 60주년을 맞는 그날 부족하지만 최선을 다했습니다. 할 수 있는, 보고를 할 수 있는 여러분 모두가 되기를 바랍니다. 이 나라의 기성세력은 쇠퇴해가고 있습니다. 여러분들은 하늘 부모님, 참부모의 백을 가지고 있는데 무엇이 두려워 이 민족을 본래 하늘이 축복하려 하셨던 이 백성을 책임 못하는 나라로, 백성으로 그냥 버려두어야 되겠습니까? 몇몇 촌촌, 모든 백성들이 하늘 부모님 우산 아래 참 부모를 모시는 그러한 민족이 되어야만 진정한 통일한국이 될 수 있는 것입니다. 아무도 그렇게 될 수 없다고 믿었던 그 환경을 7년 안에 내가 만들었어. 그러면 이 나라의 통일교 역사는 60년이 넘어 지금이야말로 사생결단 전력투구해서 실적을 거두어 하늘 앞에 약속한 대로 하였습니다. 이 나라의 결과를 만들어주기 바란다. 하늘 부모님의 결과를 Agradecemos à verdadeira mãe pelo carinho com que ela abençoou as famílias Chombô, para que elas fossem eternamente lembradas como as famílias novas. A partir daqui desejamos uma vida em liberdade eterna. Isso é tudo por hoje. Obrigado por se juntarem a nós e tenham uma ótima semana! Legenda Adriana Zanotto